Música O júri simulado já é tradicional na mostra acadêmica Unimap. A atividade aproxima o estudante de direito da sua realidade profissional. Por ser algo bem tradicional, seja bem importante na formação dos estudantes ter essa prática. Antes de se formar, já conseguir ter acesso ao tribunal do júri, apesar de poder assistir, mas aqui a gente pratica de fato, tem todos os papéis, é como se fosse uma encenação mesmo, eu acho que isso é bem importante para os alunos. O júri mostra o que ele vai enfrentar na realidade lá fora, isso é de grande valia.